Fala aí moçada, é Berconde da Vagalume, queria em primeiro lugar agradecer a vocês aí pela generosidade no site e tal, em todos os comentários, pelos sites fora do Brasil inclusive e tal, muito obrigado de verdade aí gente pelo prestígio e pô conforme combinado vou mostrar para vocês algumas das técnicas que a gente está usando agora nas nossas animações, aqui eu tenho o personagem do Centauro e eu vi, rolou no site uma pergunta sobre controle facial, esse é o controle que a gente está usando moçada, saca só, ele é baseado no livro do Jason Ozipa, Mastering, Stop Staring se eu não me engano, é um livro muito bacana que trata dos targets básicos e claro a gente sempre tenta dar uma implementada, nesse caso aqui a gente nem foi além para falar a verdade, mas eu vou mostrar a vocês outros exemplos também, saca só, o Jason Ozipa na verdade cara ele trabalha com uma série de Morphs, pontoais e tal, e esses Morphs depois a gente, através de Reaction Controller, que eu posso mostrar para vocês em outro vídeo depois, como funciona, a gente amarra eles nessa interface visual, na verdade o que eu tenho aqui então, é por exemplo um Dummy que quando eu subo atinge 100% de um Target que a gente chama de Show Up, eu vou mostrar os dentes de cima, dá para sacar? Quando ele passa do ponto zero e vem ao ponto menos um, ele está evoluindo na verdade com um Target Leap Over, né, que é o lábio de cima evoluindo para o lábio, por cima do lábio de baixo, a mesma coisa eu vou ter no lábio de baixo e eu tenho esses controles assimétricos também, né, então na verdade o que eu gero aqui no Max são quatro pontos de referência ou que podem ser feitos de várias formas dentro desse box, que são na verdade Goals, né, destinos de posição e isso relacionado ao valor do meu Morph Target. Bom, deixa eu mostrar na prática como é que isso funciona para vocês, posso dar um Show Up, posso dar um Show Down, como eu já dei aí, aqui eu tenho o controle de mandíbula, né, o meu Jaw, eu tenho o controle para dentro e para fora de mandíbula, tenho o controle que a gente chama de BMP, que é a rotação para dentro dos lábios, tem um Target muito legal aqui que ele vai de Wide, né, quer dizer, tentando morder a orelha assim, não é bem isso, né, até fazer o bico, deixa eu tirar o Jaw para a gente ver a atuação disso, mas correto, saca? E como tudo isso, quer dizer, tudo isso não, né, mas como a maioria desses Target são assimétricos, fica bem interessante, eu tenho um Move Up, onde eu consigo mover todo o bico, mantendo a posição dos meus dentes e depois, claro, pacto com o DEMA, FFD em cima e tal, para resolver as intersecções mais sutis, principalmente no prazo, né, de execução que geralmente a gente trabalha, onde, claro, a gente não procura perfeição e sim um processo rápido de manipulação e tal. Tem o meu Smile, claro, né, que ele é assimétrico e além disso eu tenho o controle de massa aqui do meu queixo, onde a gente está usando um FFD, um Space Warp externo mesmo, olha lá, onde ele está controlando um pouco melhor a massa do rosto. É, gente, eu tenho outros personagens, depois eu posso mostrar onde eu tenho algumas coisas um pouco mais complexas aqui, mas é isso. O rig desse personagem a gente está usando, é, ele é bem simples em questão de olho também, o que é uma coisa bacana do Jason Ozip, isso eu acho bastante expressivo na forma com a qual ele definiu, enfim, esse processo dele, é as curvas de sobrancelha, isso eu acho muito bacana, olha como ela é simples pra gente tentar achar, dá pra sacar, uma forma bem, né, bem intuitivo de controle, né, do que a gente poderia, enfim, de como isso representa na verdade a posição do meu target e tal. Isso é bem intuitivo, é bem rápido de trabalhar e poderia ser bastante melhorado até nesse caso aqui. Aqui eu tenho as minhas pálpebras também. A gente pôs um limit controller, de forma que a pálpebra nunca possa, né, a de baixo nunca possa passar de cima, mas a de cima controla a posição da de baixo através de intersecção. É, quer dizer, é, sei lá, devia controlar aqui, pelo visto isso não está acontecendo. Enfim, tudo certo. É, bacana. Em questão de rig, a gente está usando o cat, que é standard agora no Max 2011, né, muito poderoso. O clove depois eu falo com vocês, eu costurei ele com o clove, garments e tudo mais, é, muito bacana também, o Max 2011 ficou ainda mais versátil. E a gente está usando com o cat, o cat Muscles. O cat Muscles, pra quem não conhece, é um sistema de músculo muito simples, muito intuitivo, posso mostrar como é que ele funciona, mas vou demonstrar aqui pra vocês antes como é que isso está atuando no nosso cara. Estou escondendo os bones, para deixar só os cat Muscles, pra gente sacar. Eu só vou pegar e rodar, por exemplo, meu antebraço, ó lá. E a gente já tem os tipos de compressão esperados, compressão e extensão. A mesma coisa no ombro. Como esse cara é o único que estava usando blusa regata, a gente aplicou cat Muscles só a ele. Todos os outros caras são cat simples. Pra usar skin, a gente está usando skin, não me lembro o nome do software, deixa eu checar o nome disso. Skin alguma coisa, bicho. Que é muito, bônus pro, perdão. Que é muito poderoso, muito mais rápido pra esquinar. Pode ser convertido pra skin, devolvido pra skin. Depois o Felipe, o Chuck, o cara que está esquinando pra gente aqui, um monstro no skin também, deu super bem com esse software. Pode entrar e dar uma luz melhor de quais as vantagens dele e tal. Mas na verdade, de forma geral, o que ele te dá é flexibilidade. E ele tem funções muito bacanas, onde a gente tem flex automático pra alguns bônus. Por exemplo, a gente pode pegar um personagem gordo e falar que os bônus da barriga no skin vão ter flex. Enfim, o bônus pro administra tudo isso internamente e tal. É bastante poderoso, bastante... Agilizou bastante o nosso processo. Bacana. Eu queria mostrar uma outra proposta de controle facial. Onde a gente também usou Cat Muscle. E é bem bacana e é bem diferente. E foi anterior a isso do Jason Ozipa. Quem trouxe isso pra cá, na verdade, foi o Ricardo Jorge, nosso diretor de animação. Que usava isso em outros estúdios e tal. Nas suas escolas e caramba. E quis implementar. E foi muito bem sucedido. O que eu vou mostrar pra vocês agora, na verdade, é a versão anterior a essa técnica de Centauro. Com o personagem que a gente fez pra SBT. A gente, infelizmente, não pode veicular esse filme pra vocês. Mas, em breve, eu vou dar um jeito de adaptar ele pra poder mostrar. E aqui eu tenho um rig facial. Isso é um pouco mais complexo. Você vê que na pálpebra, por exemplo, eu tenho... O controle automático de olhos e tal. Com o movimento dos olhos. Mas, na prática, é essa técnica que ela tem um problema só. Como a gente tem que ficar o tempo inteiro selecionando os pontos dos personagens pra criar as intervenções. Isso fica um pouco contraproducente. Dá pra sacar? Mas, o que é mais bacana dessa técnica, na verdade, é isso... O que é mais legal nessa... Isso aqui, na verdade, foi uma técnica híbrida. Saca só. Isso aqui é o bacana dessa cabeça aqui. Na verdade, ela usa os controles pontualmente pra gerar as minhas deformações faciais. Quer dizer, então eu tenho aqui todos os meus controles rigados e tal. Onde eu vou poder fazer o que eu quiser. Mas, seria inviável animal-rosso assim. E eu tenho um Morph, que a gente usa os softwares da Geometric, muito poderosos. E um deles é o Pose-O-Matic. O que o Pose-O-Matic faz é um Morph de posições. Então, na prática, o que eu tenho aqui, são pré-definições de posições desses meus controladores. Então, pra eu atingir um Smile, por exemplo, e dá pra sacar o que tem um Morph... Não existe Morph Target aqui. Existem pontos rearranjando as suas posições, enfim, pra atingir as determinadas posições. E, em cima disso aqui, eu poderia interferir do jeito que eu quisesse. Por exemplo, eu posso vir pro meu Smile, e aí eu posso pegar lá qualquer ponto da boca, por exemplo, pra tornar uma coisa um pouco mais... Ops, perdão, eu tô com o local invertido. Aí, customizado. Por exemplo. É, sem dúvida, muito mais flexível. É bastante complexo em questão de rigging, né? Vocês podem imaginar. Na verdade, não é muito complexo. Mas é bastante dispendioso em questão de rigging. Eu usei Cat Muscle... É bem que eu dei um rite pra lembrar de falar isso. Eu usei Cat Muscle pra controlar esse rosto, que foi bastante legal na hora de esquinar e na hora de atribuir volumes aqui ao meu carinho. Eu posso forçar bastante essas condições. E vocês vão perceber que ela... Como o Cat Muscle ajuda aqui nessa... Deixa eu... Isso é muito chato, né? As coisas todas do offset e tal. Nesse sentido, o caminho do Jason Ozipa é mais limpo, né? Porque ele é mais... Enfim, ele é mais ideal. A gente podia falar que esses pontos vermelhos estão controlando, na verdade, os morph targets da minha sobrancelha. Eu sei lá. Daria certo. Jason Ozipa descreve essa técnica também. E é tudo muito... Enfim... Funcional. Boa. Essa é uma versão antiga do nosso rig facial. A gente fez isso uma vez só em SBT. Vocês vão poder ver esse resultado em breve. E é isso, moçada. Eu vou abrir outro vídeo pra falar com vocês de cloth. E é isso aí. Em nome da equipe inteira, eu queria agradecer muito mesmo o prestígio de vocês. Nos sites, os posts, todas as palavras... Dos meus alunos. Pô, saudades de vocês, moçada. Até gostou de fazer esse vídeo. Estou aqui com o frio na barriga, lembrando dos meus tempos de professor. E é isso aí, moçada. A gente volta a se falar em breve pra eu falar de cloth. O que a gente fez de cloth nesse filme. Só pra lembrar e pra dar crédito às pessoas corretas, né? Essa modelagem dessa cabeça aqui é do Hack. Um dos meus sócios hoje aqui na Vagalume. A textura é do Anão. Sacanagem. Do Maurício. Outro sócio meu na Vagalume. O Rigg é meu. E na outra situação do Centauro, o Morph também é do Hack. O controle de Rigg ali, a gente criou em conjunto os animadores comigo, o Josh. E é isso, moçada. Acho que é isso aí. E quem programa hoje isso na Vagalume é o Solo. Enfim, cara, é um time grande. De pessoas muito proficientes e todos. Enfim, dando sangue pra manter isso em desenvolvimento e aprimoramento constante. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras de carinho. E aí a gente volta a se falar. Um abraço.